O que é que vai ficar? Não sei o que vem pra gente A pausa... faz um caminho A gente tenta levantar a porta, você cuida Aqui o... Aqui o sintonia pra mim e a pressão tá aumentando Não, é, acho que a gente tá indo pra... Pra outra vez Ah, então Nossa, eu levantei tudo Nossa Ah, eu também achei que eu adorei Nossa, eu tô caindo aqui Ai, meu Deus, eu não consigo subir Não, eu tô caindo, né? Eu tô caindo, né? Eu acho que só a mão disponibilidade Eu acertou o caminho, eu não consigo subir Nossa, eu vou morrer Meu Deus, o que eu tô fazendo Meu Deus Tentado na palma 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 Ó, ó o Felipe dela. Tem que pular da coisa que tem paraquedas. Não sei. É uma tarde japonesa mesmo? É, mano. É dia de setembro. Ela é lá, ó. Ó, aqui é pipão lá em cima. É, mano. Aperta o alt do esse. Não, o alt quer dizer. Ah, tá. Nossa, é um ano que eu peguei dar isso aqui. E vai. Caralho, perra, agora é real. Meu Deus, desce. Nossa, eu pousei mesmo. Isso é muito bom. Nossa, isso era muito bom. Pousei mesmo. Estou aqui na frente. Alguém quer dirigir, ô Felipe? Estou aqui na frente, velho. Estou aqui na frente, velho. Como vai ser do agora? Estou aqui na frente. Estou aqui em frente. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Cada vez o escritor achou um guião verde No meio do 2 mil do lado Até que já é um espaço Ele viu um zão aqui Se segurou depois lá Calma 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 Capitão Estamos a uma altura de Trinta Meio pés Espera Estamos prontos para decolar Calma 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 Não Ele não vai para trás Não vai para trás Ele não tem ré No avião Porra Nossa o que o biscoito está caindo O biscoito O biscoito Já tá muito no ponto, viado Nossa, o meu carro tá piscado em vermelho e amarelo Nossa, é uma treta, porque tem que ficar muito foda Tem que ficar muito bom, é? O que vai ser essa parada aí? Será que a gente vai com tudo ou a gente vai à toa? A gente vai ir à... Ah, não sei Vê, vê se enxerga aí Tô curando aqui, ó É bem aqui, João Acho que é ali, não tem Vale de carro? Ah, vamo Tá umas caras, uns caixão ali Acho que é safe de carro Ah, precisa de pé de cabra Verdade Tem aí? O Lucas falou pra mim abrir com machado mesmo Ah, você tem aí, é? Imaginado É alguma coisa? Não Tem nada de arma, bro Então Também não tem, né, Felipe? Vamo voltar Lute alguém Tem lá em cima um evento lá, ó Um bom loot Um bom loot Um bom loot Olha, ó Tem o... Blackhawk? É, ou o Campfire, o Campfire tá mais perto Vamo Cê consegue... Esse aqui é o melhor guia do... Do Brasil Que boy Pode seguir reto, Felipe Pode seguir reto, Felipe Pode seguir Esquerda Esquerda Espero que seja esquerda Fiquei que tá... Aqui tá esquerda É de terra ou de... Azul... Azul não são de terra? Não Ah, vai pegar a terra Pode seguir reto, então Vai pegar tétano 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 Vai pegar tétano, mano Qual ser mais esse programa de culinário, então? Lógico, mano O que eu faço é... Maior parte do meu dia na internet É assistindo programas de culinário É o mundial do NIPT Aí, ó, ó E... 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 Amanhã vai ser muito... Vai ser muito da hora Se nós tudo jogasse daqui Que eu não vai se fudir Você sabe que isso não vai acontecer É, eu sei Fai... Ele pode baixar Mas ele vai jogar 15 minutos aí E o Vinícius pode jogar Mas não vai baixar Fui bem Fui bem Fui bem Fui bem Fui bem Tá bom Ah, é Ok, mano Todo saiu? Todo saiu É Mas... Não vai dar bem Não vai dar bem Só se eu forrer de dano já Só se eu forrer de dano já Só se eu forrer de dano já Só se eu forrer... Checkpoint Bugadão Ah, eu não vou, eu... Perdi eu não, entendeu? Nossa, eu perdi um... Nossa, eu perdi um do que mais Nosso, eu perdi um de... Por que eu quero ir para... Por que eu quero ir para... Eu acho que é um... Heroes, 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 Heroes Ah, é Heroes, mano, será que não é bandido? Tem um carrinho, tem dois carrinhos ali na rua, realmente roubados na hora de voltar Gente, gente, eles Gente, o saco deles Um fui eu que dropei aqui, né? Deve tava com algum carro atrás, se quiser Bora Não, tá nosso, meu Eu vim nesse verdinho Vou vim fumando uma verdinha Dá pra ver os card daqui já Ah, tem card no .50 Ah Já tem visão daí, Lucas É Aí, Xilin Agora vai ser uma missão da hora A gente precisa achar Vou ver se tem mais, cara Tem player ali? Ah, é tudo NPC Olha os card da .50 que eu te falei Hum Eu vou esconder aí, vou ficar aqui na pedra Tem naveira aqui Você vai ficar aqui, Gustavo? O que? Ah, pra andar a pedra Pode, quando você estiver pronto, vocês falam É Aí Tem que estudar isso daqui primeiro Estudei, mano Leu uns capítulos daqui Tem 2.50 só, Felipe É É Nossa, tem uma base ali pra gente É Real Nossa, tem outro flutuando lá, amor Só que só matar eles vão ouvir Atira com a secundária, acho que eles não vão ouvir não Se não for em direção para eles Eles não... Eu acho O que se acha, velho? Pode matar Pode matar Pode matar Oi? Os amigos, tem aqui buga, velho Ó, quem tá atirando? Não sou eu Ah Tá, ô Lucas Tem um Um cara de .50 perto do carro e outro longe Qual que você quer matar? Deixa eu ver Eu pego O perto do carro Não, eu pego o do longe Porque o do perto é uma Eu só consigo ver isso daqui ainda Eu te parto até uma árvore na minha frente Coloca... Aproveita e coloca os heroings Certo aí dentro de vocês Vou botar 500 aqui 300 Ah Ô Lucas, falou pro Gustavo Daquela manha das condições Ah, falei Falou, falou Beleza Um O que você estiver pronto Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver, cadê os caras? Ah, tô vendo Vendo Aí, tô pronto Você vai pegar o que tá longe do carro Aham Meu Deus A hora que você estiver pronto A gente começar, vai atirar? Pera, pera, pera Podemos Vai atirar? Vai atirar? Matei 1.50 Matei 1 Ah, tá... Ele tá virando pra cá Matei 1 Ele virou pro seu lado Final, ó Foi só uma Caramba Foi só uma Matei 2 Matei 1.50 Matei 1.50 Matei 1.50 Não conseguiu pegar o de perto, Felipe? Eu não consegui pegar ele Matei 1.50 Matei 1.50 Matei 1.50 Esse doente tá errado, velho Tá falando 500 metros, mas não é 500 metros Tá falando 300 É, tá saindo fumaça só dos caras Não tá saindo sangue Então, os caras tem uma bazooka, né? Eles tão vindo pra cá Pensei que a gente vai pegar meu loot, né? Consegui correr pra cá? Tô vendo a gente que tem, não te dá problema Calma, calma Calma, calma Matou um zumbi aqui, perto de mim Tá, matei... O que tava correndo lá longe, agora não sei onde tem mais não Tá atindo a ninguém Sou eu Ah não Tá atindo a ninguém Tá atindo a ninguém Se ele não... Se ele me viu, ele consegue te ver, né? Se ele me viu, ele consegue te ver, né? Se ele me viu, ele consegue te ver, né? Melhor que a chinei Peraí que eu não matava no Gano Beleza, filho Beleza Ah, tô vendo um Tá atindo a ninguém Tô vendo ele Tô vendo ele Nossa Matou? Não, o tiro passou por cima Escondeu atrás do Marvel, da casa Eu tô correndo só, vou trocar de posição Matou Ah, achei o helicóptero aqui Peguei Estacionado Ai Desgraçado Tinha inimigo, filho Eu tô procurando ele, cara Vocês sabem onde ele tá? Eles tão... Tava vendo uma casinha ali, ó Uma casinha amarela Perto de um carro Aí tem uma cabane Ah, tô vendo, tô vendo Só que eu tô tremendo muito, cara É Tava correndo Nervoso aí, mano Ai Tá atirando, tá atirando aí Eu tô sem... Eu perdi o fôlego aqui É, eu também Também Tem uma batata aqui Perdi ele Tá atirando Não, era dois Estava perto daquela casinha branca, lá, ó É Não, eu sei que ele tava lá Mas eu tô vendo mais Flaca de posição Eu sei que ela tá desbloqueando Não, cara Não, cara Ainda não Opa Desfuziraram Vai ser que tirou? Não Matou um NPC? Não Desculpe, tiro de sniper vindo daqui do meio Quatro Tô ouvindo tido, não É você? Não, não fui eu Ai Caralho Caralho Sai desse lugar Nossa Agora eu tô caminhando Ninguém quiser Vamos lá Vamos aí Ah Que bosta Ah, morri Não desmaiei Hum, que bosta Cadê esse cara? Ele tá na direita da cidade Ele tá vendo Ele tá tipo Na esquerda Tem uma linha de árvore E aí Embaixo tem a cidade Ele tá por lá Que desgraça Tô acabando a munição Opa Acho que Ele tava atrás de um poste? Acho que tava Vou precisar relogar Porque minhas munição acabaram Acho que eu matei Não Ah, era NPC Ele tava deitado Ele tava deitado Tava rastejando Não, então não era Não era o Flay Ou não era o cara? Não era Era NPC Ele tava deitado Ele tava deitado? Não, é porque Não, ele tava em pé Tava com a roupa de De Ele tava perto de um poste Ah, tô sem munição Tá vendo uma casinha cinza Na cidade? Hum Não, é Uma casinha de De Meio preto assim Não, não tô vendo É uma pequenininha Com a chaminé Não, é uma Meio que Com a madeira assim Opa, tô vendo Tô vendo alguém correr ali Mas não Você falou Eu tô aqui em as metros aí De bike No lugar Ah, era NPC Matei outro Nossa Liga na cidade Deixa eu Veja a bicicleta E aí Faltar um Com esses caras aí Ele tá aí Parece que tá indo para a cidade Eu vou chegar embaixo daquela base ali Sabe aquela base grandona atrás dele? Ah, sei Eu vou entrar lá embaixo Embaixo dela Peraí Eu tô morrendo ainda Você tem que comer Esse deve estar infectado Desculpa e tiro E aí Qual isso? Pode ser? Depende De sniper Não Pistola A pistola Não Eu tô usando Eu tô usando Eu tô usando bandagem Tá precisando mais bandagem Meio ventana Não parou agora Ela Eu não vou tirar aqui embaixo da sua base não Tá cheio de vidro Ah, negócio que eu não marco Um prisioneiro Tá meu Não Mas que bosta da praia Chorando O que eles fizeram Tem muita mina ali Olha Olha No baile Não Tomar uma gelada aqui Tá, eu tô com a visão atrás do evento agora Olha na casa branca Tem um cara deitado ali Ah, tô vendo Tô vendo Cara deitado Deixa eu ver Ele vai tá Uns 300 metros Matei Tá É NPC Falta o último que tava aqui na cidade É Curando ele Curando ele não Curando ele não Não merece você dar chance Tem uma.... Essa música Olha essa Tem um suspense Insano Ah, certeza Deve ser o grupo Deixa eu ir Aí Tô indo Ah, tô vendo, ele tá arrastando no evento. Ah, matei, acabou. Bom, só chegar lá completando. Agora eu vou aqui. Agora pode ser se tiver player, né? Ah. Ah, só tem munição, cê tá de zoeira? Ah, vai ser por dentro. Desculpa. Só tinha munição na caixa. Nossa. Trinta munição de M440. Nossa. Ah, mas é pro carro isso daí. Opa. Ah, e você? E eu. Foi ser? Aham. Nossa, que susto. Tô muito cagando. Tô muito cagando. Ih, meu irmão, perdeu, mano. Papo, meu. Desculpa, meu. Deixa eu chamar a melhor. Deixa eu chamar a melhor. Deixa eu chamar a melhor. Já tira o melhor. Tinha um Jumange melhor. Tinha uma B aqui. Muito cego. Tinha do Berg? Sou do Berg, mano. Tô saudável que deu, mano. E a base de você, onde que ta? Só nos sonhos, mano. Ah, é pra ser. Tô tomando, tô tomando. Ele tá destruindo os pneus. É, daí deixa o rumo aí mesmo. Não. Ah, é muito bom. Pai, mano. 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 Que dinheiro, cara. Pai, mano. Pai, mano. Pai, mano. Deixa eu colocar a nossa Gorda Pistola Já vou começar a pistola Tem um boss Tem um boss É ele Já apareceu o nick dele Eu? Cuidando ele Help me Help? Hum? É ele Uuuuuuuuuu AAAAAA FOCKU! 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 Ah, não está fris, velho Vamos lá! Vamos lá!